E aí galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo do canal, vídeo de dois reviews de materiais que eu selecionei para vocês. O primeiro deles é Ex-O-Men No War, uma publicação da editora HQM, que sai inclusive da revista de mesmo nome, Ex-O-Men No War, uma revista mensal. Ela sofreu uma leve pausa aí por uma questão de reavaliação de vendas do universo da Valiant. Esse aqui é o primeiro encadernado lançado pela editora que compila basicamente as quatro primeiras edições do que saiu na revista mensal, Ex-O-Men No War, volume 1, Pela Espada. Os roteiros são do Robert Venditti e os desenhos do Cary Nord. Essa publicação tem basicamente umas 110, 115 páginas ao preço de R$39,90. Realmente é caro, mas como é um material um pouco fora do mainstream, queira ou não, é uma forma de publicar custando basicamente esse preço. Felizmente eu consegui comprar uma promoção da HQM, que inclusive postei na fanpage com 30% ou 40% de desconto. Então realmente valeu a pena. Eu esperei chegar numa promoção para poder comprar. Do que trata esse encadernado aqui? Ele trata a história do Erk de Dacia. Ele é um herdeiro ao trono Visigodo e ele está em constante combate com os romanos. A história aqui começa passando basicamente em 400 anos antes de Cristo. Ou depois de Cristo. Depois de Cristo, desculpa. É óbvio, o Império Romano, 400 anos depois de Cristo. Aí o que acontece? O Erk de repente se defronta com seres um pouco estranhos. Ele acredita que são romanos, vestidos a armaduras diferentes e tal, mas na verdade são alienígenas. E esses alienígenas acabam capturando ele e vários outros membros do grupo dos Visigodos e inclusive matam vários familiares deles e tal, e levam ele numa nave e partem rumo ao espaço. Nisso passam-se vários e vários anos e o Erk acaba sendo escravizado, ele e os outros parceiros dele. Até que ele começa a se encher com aqueles abusos que estão ocorrendo com relação a eles e eles resolvem se rebelar. E nisso eles acabam entrando numa sala onde são feitos testes para ver quem tem a honra de vestir a armadura Exo Manowar, Shanghara. Eu tenho aqui um nome como é que é. Uma das relíquias sagradas da Vinha. Esse grupo de alienígenas é chamado Vinha e tem a Shanghara armadura Exo Manowar. Essa armadura, ela rejeita quem não é merecedora dela. Então vários membros desse grupo alienígena, membros honrados e tal, guerreiros, eles acabam vestindo essa armadura e eles pensam que conquistaram ela e tal, de repente eles acabam morrendo, a armadura detona eles. Até que o Eric resolve colocar essa armadura para se proteger e ele é aceito pela Exo Manowar. Muito bacana essa história. Ele enfrenta essa guarda alienígena, esses combatentes alienígenas, e por uma questão que vocês precisam ler a história para não soltar todo o spoiler do que vem a acontecer, ele acaba voltando para o tempo presente, ou voltando não, ele estava no tempo passado, ele vem para o tempo presente e na Itália, em Roma atual. E ele chega ali, vê o Coliseu e tal, ele acha que está na Roma Antiga, só de repente começa helicópteros e tal, policiais armados, e ele olha aquilo e fala, pô, esses caras são romanos e tal, até que ele se dá conta de que aquilo ali está um pouco estranho, e que ele veio parar num universo futurístico com relação ao passado dele. É uma história bem legal, tem uns desenhos sensacionais do Cary Nord, ele foi o desenhista do Conan, eu particularmente gosto bastante da arte dele, vou mostrar um pouco da arte dele para vocês. Aqui um dos membros da vinha tentando colocar a armadura, deixa eu colocar aqui mais para frente um pouco da arte dele, as cenas de combate dele são muito boas, dá uma olhada aqui, então vou colocar um pouco mais, essa aqui é basicamente a armadura X-O Manor War, aqui tenho as quatro edições que saíram basicamente na X-O Manor War pela própria HQM. O próximo material, ah, que nota que eu dou para esse material aqui? Eu dou uma nota 8.4, um material que eu recomendo para vocês, para até fugir um pouco desse universo Marvel e DC, que às vezes, quer ou não, acaba saturando. Para quem procura novos ares, é uma boa dica para vocês. O outro material, galerinha, que eu separei para vocês, é esse daqui, Batman Morte em Família, uma publicação da Panini, como vocês sabem, eu demorei para adquirir esse material, foi publicado em 2009, eu consegui achar um sebo e paguei um preço honesto por ele, isso que é o melhor. trata basicamente da morte do segundo Robin, o Jason Todd. Compila as edições 426 a 429, e 440 a 442 da revista do Batman, e dos novos Titãs 60 e 61, em 276 páginas. Eu não lembro certinho o preço de capa da época. Essa história aqui é escrita pelo Jim Starlin, com o Marvel Wolfman, o Jim Amparo e o mestre George Pérez. Mas o que será que levou a DC a matar um dos Robins? Uma cena realmente forte, se você considerar como ela se desenrolou. O que aconteceu, galera, é que a DC queria desvincular um pouco o Batman do menino prodígio. Queria fazer um Batman solitário novamente, e pra isso resolveram testar o que o público estava achando dessa ideia da DC. E fizeram uma votação. Será que o Robin deveria morrer ou não deveria morrer? Inclusive tem aqui uma página do final alternativo, caso a decisão fosse pela sobrevivência do Robin. Mas decidiram matar ele. E a história é realmente muito, muito boa. Até porque tem os roteiros do Jim Starlin, um dos meus autores preferidos. Conta a história. Do Batman, lidando com o crime, com a parceria do Robin. Até aí, nada demais, ok? Só que o Robin começa a agir de forma um pouco mais acelerada, com muita ânsia, com mais agressividade. E o Batman começa a estranhar aquilo. E percebe que, na verdade, o Robin ainda não conseguiu superar a morte dos pais. E ele fica aquela coisa meio... Porra, Robin, será que eu estou certo em liberar ele para atuar nas ruas? E como é que fica essa situação do Robin, caso ele faça alguma besteira? Ou ele mesmo acaba sendo ferido numa dessas abordagens precipitadas dele? O Batman resolve afastar o Robin e vai lidar com os problemas dele, com problemas da criminalidade de Gotham, inclusive em outros países. E o Robin simplesmente descobre, o Jason Todd, que, na verdade, quem ele achava que era a mãe dele, não é exatamente a mãe dele. E dentro das buscas que ele faz, pegando os materiais do pai dele, o pai dele que foi morto pelos duas caras, o pai dele era um bandido, era um capanga dos duas caras, e acabou sendo morto por ele, ele descobre, mexendo nos documentos pessoais do pai, que uma certidão, que tem um S, que no nome da filiação da mãe, consta um S e não o nome da mãe verdadeira dele. E dentro das pesquisas que ele faz, ele consegue achar três possíveis nomes que poderiam ser da mãe dele. Uma, inclusive, seria a Lady Shiva. Então ele parte em busca da mãe dele, de quem seria a mãe verdadeira dele, e os caminhos dele, do Robin, com o Batman, acaba se cruzando ali no Oriente Médio. Inicialmente, depois eles fazem novas viagens para outros países. E também, quem que está por trás de algumas tramas envolvendo a venda de armamento nuclear? Ele, o maldito Coringa, esse filho da mãe, desse vilão que está sempre perturbando o Batman. Muito, mas muito bem explorado. E o Jason acaba encontrando a mãe verdadeira dele, mas ela é um pouco... Cara, lê a história, não vou poder falar... Assim, é legal o reencontro, parece ser emocionante e tal, mas o G-Star resolveu algumas surpresas bacanas. E como vocês sabem que isso aqui trata da morte do Robin, não tenho problema mostrar para vocês algumas cenas aqui do que está acontecendo. Vou tentar mostrar para vocês aqui, um espancamento que o Coringa trouxe com o Robin. Deixa eu tampar aqui umas coisas para não soltar tanto spoilers para vocês. Muito foda. Aí, galerinha, o Marvel Wolfman, depois que teve esse arco de histórias com a morte do Robin, ele estava nos roteiros do Batman e tal, então ele tem que explorar essa depressão do Batman, essa tristeza dele. O Batman ficou literalmente arrasado, ele se sente responsável pela morte do Robin. E nisso, ele vai caçar o Coringa, ele quer caçar o Coringa, ele quer detonar o Coringa. E aí, ele tem uma sacada genial, eu sei, realmente muito inteligente a sacada dele, para fazer com que o Batman não consiga botar as mãos no Coringa. Vocês têm que ler a história, eu não vou falar aqui para não perder tanta graça e jogar um spoiler tão bacana assim para vocês. Eu sei que até o Superman aparece e fala o Batman, você não vai poder relar a mão no Coringa, cara. Então você tem que ler a história, a história é realmente muito, muito legal. Eu dou por todo o contexto da época que foi publicada, por a DC ter coragem de matar um personagem, ainda que era um Robin novato, mas, queira ou não, é uma coragem bacana da DC, numa época que os personagens não morriam com tanta frequência. Eu dou uma nota 9 para esse material aqui, recomendadíssimo, recomendadíssimo, inclusive estará na coleção da DC publicada pela Eagle Moss. Ok, galerinha? Fica a dica desse material. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Um abraço para todo mundo e até mais, galera!